Recall é um chamamento de consumidores para realizarem a troca ou conserto de produtos com defeitos de fábrica. Mas nem todo consumidor conhece esse direito. Para mudar essa realidade, novas regras entraram em vigor nesta segunda-feira. Airbags, freios, cintos de segurança, motor e direção. Itens que precisam estar funcionando direitinho para que o motorista não corra nenhum risco de acidente. É para garantir a segurança que são feitos os recalls, chamamentos aos motoristas quando é detectado algum defeito de fábrica no veículo. Josemiro sabe dos riscos de um defeito no carro e, por isso, sempre atende quando é chamado. O quanto antes resolver, a possibilidade de um acidente é menor, né? Mesmo com os riscos, o atendimento às campanhas de recall no Brasil ainda é pequeno em relação a outros países. Segundo a Senacom, das mais de 700 campanhas realizadas no país nos últimos cinco anos, 189 apresentaram níveis de atendimento abaixo de 10% e 103 apresentaram de 10% a 40%. Para que mais pessoas atendam aos chamados de recall, uma portaria está modernizando e desburocratizando o sistema. O mundo digital passa a ser usado para alertar e até incomodar quem não atender as convocações. O aviso de risco chegando diretamente no consumidor, ele vai ser cientificado. Afinal, vai praticamente pular um pop-up na tela do celular dele ou chegar uma correspondência em casa. E, além disso, o Denatra também prevê que a mensagem do recall seja gravada direto no documento do veículo. Então, o documento do veículo, do consumidor que não atendeu o recall, vai ter lá a frase este veículo está pendente de uma campanha de aumento, está pendente de um recall. Esta concessionária faz cerca de 200 recalls por mês, média considerada baixa. Mas, com as novas regras, o número de atendimentos deve aumentar. Vai nos ajudar porque vai ficar registrado no documento do veículo a necessidade do recall e o dono anterior não realizou. Então, você vai estar comprando um veículo sabendo que ele tinha que ter feito um recall e ele não realizou.